Olá! Sejam bem-vindos ao canal Perfumaria Sem Falência by Vanessa Brandão. Bom, eu tô aqui porque eu fui desafiada pelo meu amigo Ítalo Pereira a fazer uma tag sobre as 10 curiosidades da minha coleção de perfumes. Ela não é muito grande, mas é bem interessante. Essa tag é feita pela Carol Pimentel, então vocês não ligam que eu vou dar uma caladinha aqui nas perguntas. E vocês vão poder tirar algumas curiosidades sobre a minha coleção de perfumes. Vamos lá! A primeira pergunta da tag é qual foi o meu primeiro perfume nacional importado? Bom, essa vai longe. O meu primeiro perfume importado foi o Ferrari Black, que eu adquiri quando eu tinha mais ou menos uns 19 anos, 20 anos. Ainda demorei pra conhecer a Perfumaria, apresentada pelo meu amigo, como eu já falei em um dos vídeos que a gente já gravou. E o primeiro perfume nacional foi quando eu tinha 13 anos. Foi o Natura Biografia. Aquele tradicionalzão. Muito, muito, muito bom. E me traz muitas lembranças, assim, da minha adolescência e tal. Foi o primeiro perfume que me chamou a atenção e eu disse, ah, eu quero comprar esse. Bom, e pra representar o Ferrari, tá aqui o contratipo dele. Vodka Strain. Ele é muito bom. Realmente lembra muito Ferrari Black. Muito gostoso. Muitíssimo gostoso. Bom, segunda pergunta. Qual foi o perfume que te despertou o desejo de colecionar? Bom, o meu primeiro perfume importado foi mais ou menos aí em 2007, 2008, 2003. Mas a vontade de colecionar mesmo foi quando eu conheci uma linha de perfumes que foi mais acessível. Então não dá pra você colecionar perfume não tendo condição de comprar todos os que você quer, né? Então o perfume que me trouxe a vontade de colecionar foi o Vodka Night. Esse perfume é muito bom. Ele é o contratipo do Bleu de Chanel. Foi o primeiro da Paris Elysée que eu comprei, que me chamou a atenção. Eu vou fazer uma resenha dele. Ele tá quase acabando. Acho que só tem 1ml. Ele é do meu pai. Aqui. O meu já acabou. Então esse já é um make-up. É muito bom. Eu vou dar mais detalhes dele e uma resenha própria. Então vou fazer. Bom. Três. Em que ano você começou a sua coleção? Há pouquinho tempo. Comecei no final de 2015 e comecei em 2016. Qual é o perfume que você não compraria novamente? Nossa. É esse perfume aqui. Eu. Formei. Não é um perfume ruim. É um perfume bom. É um perfume muito forte. Ele tem nota de cura. Ele é o Corus de Vissanohan. Só que eu não me identifico tanto com a nota de coro. Principalmente quando ela vem nessa proposta do Euro, que é o Corus de Vissanohan. Ele é muito forte. Então eu não tenho muitas ocasiões de que usar ele. Na verdade, ele espera um pouco que o clima seja mais ameno. E eu estou aguardando o inverno para poder utilizar em dia de chuva e eu posso ter uma opinião melhor. Mas se eu fosse comprá-lo hoje, eu optaria por outro perfume. Não compraria. Vamos lá? Quinta. Qual perfume que você não fica sem? Quantos frascos você já teve? Bom, é o Ferrari Black. Já tive mais ou menos 4 a 5 frascos deles. Isso do original. Então, do contratipo da Paris Elysée. Eu tive um e estou aí dando a segurada para não usar ele. Porque aí ele está representado pelo contratipo. Ótico extremo. Muito bom. Muito bom. Pergunta número 6. Onde eu guardo os meus perfumes? Eu guardo eles no meu armário. Não guardo as caixinhas. Tiro eles da caixinha e separo por masculino e feminino. E separo também pelo que eu estou usando. Se for verão, eu deixo os mais frescos na frente. O amadeirado. A última organização que eu fiz, eu coloquei eles por ordem de... Quando se fosse... De força. Do mais pesado ao mais leve. Porque aí fica mais fácil eu decidir quando tem mudança de clima. Que mais fácil às vezes chove e fica bem frio de uma hora para a outra. Você já desgostou de algum perfume que amava? Ou passou a amar algum perfume que desgostava? Bom. Esse aqui é o Billion Dollar Limbonto. Esse perfume eu comprei ele no estudo. Dei um blind nele. Comprei na farmácia. Assim, não tinha provador. E assim que eu provei a nota de limousas criando dele, me assustou muito. Eu lembro que eu coloquei assim na embalagem e eu fiquei... Nossa. Quando é que eu vou usar um perfume desse, né? Só que aí ele é um perfume que muda muito. Ele muda. Então, depois que eu apliquei na pele. Usei ele umas duas a três vezes. Eu passei a amar esse perfume. Porque a nota de limousas criando se transforma em uma nota de lavanda. Que fica aquele cheiro de roupa lavada, de conforto, muito gostoso. Então, eu desgostava desse perfume. E passei... Eu não gostava desse perfume, passei a amar. Para já, há um perfume que eu amava, que eu passei a desgostar. Não digo que eu passei a desgostar, mas eu tô um pouco enjoada dele. É o Vodk Stream. Eu... Talvez pelo calor, o Vodk Stream, ele é muito mais forte que o Ferrari Black. É... Mas, aí, às vezes, quando você tem um cheiro um pouquinho mais frutado, é difícil de você administrar. Então, nos últimos meses, eu tenho evitado usar. Tanto que ele só tá aqui, né? Se fosse em outras épocas, eu já teria secado, já teria comprado outro frasco. E eu tô meio aí, em... Estando ele estando de barco. Vamos lá. Quantos perfumes você tem no momento? Eu tenho 17 perfumes. O coleção começou há pouquinho, eu tenho contá-lo de várias. Eu compro mais ou menos um perfume por mês, quando dá, duas. Qual o perfume mais versátil da sua coleção? Esse perfume, eu adoro. Ele tá no meu top 5 de perfumes masculinos. É o... Monsier Lise. Que é o Semiac de Paris. Semiac... Masculino. Monsier Lise da Paris Lise, tá, gente? Ele é o mais assado. Tô usando ele hoje. Muito gostoso. Muito gostoso, né? Muito diferente. Ele não chega a ser nem tão cítrico, nem tão amadeirado, nem... É um perfume perfeito. E a última pergunta. Qual é a nota mais comum em sua coleção? Eu amo perfumes amadeirados. Então, a nota mais comum da minha coleção é o cedro. Eu reparei quando passei a dar uma olhadinha no Fragrante, que é pra conferir. E realmente o cedro é a nota que mais tem na minha coleção. Apesar que ultimamente eu venho optado muito pelos perfumes frescos. O limão tá sempre ali. Sempre tem o limão, o limão siciliano. E por aí vai. Mas o cedro é reabsoluto. Tá, gente? Deixa o seu like, se inscreve no canal. Vai ter muita coisa boa. Todos esses perfumes que eu mostrei, eles custam de R$35,00 a R$59,00. São a opção mais em conta, mais barata. Porque perfumaria... Perfumaria é boa, não precisa secar. É jóia? Tchau!